Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos de EDCC Responde. Aproveita que você já está por aí, deixa seu like, seu comentário, não deixa de se inscrever no canal e, claro, se você puder ajudar padrinhando o EDCC, nós temos opções via Catarse e via PicPay, o que, claro, nos ajuda a dar continuidade a esse projeto de divulgação científica de relações internacionais. Muito bem, temos recebido algumas perguntas de vocês usando a nossa hashtag EDCC Responde e, também, pelas outras redes sociais vizinhas, apareceram alguns questionamentos. Então, vocês chamaram e estou aqui para responder. E vou começar por uma pergunta da Dara, lembrando que esse canal é com consulta, então vamos lá. Dara pergunta assim, quais as atuações das etapas da carreira diplomática? Não consigo encontrar nada na internet. Dara, não só vou responder aqui para você, como vou deixar aqui nos cards o vídeo que nós fizemos com a diplomata Marise Nogueira. Eu diria que é o melhor vídeo na internet sobre carreira diplomática, um papo longo, completo. Ela é diplomata, servindo na Embaixada do Brasil em Washington, vem de uma trajetória linda. Ela era médica originalmente, com 40 anos mudar de carreira e prestar o concurso do CACD para ser diplomata. E aí ela conta toda a história dela especificamente e fala detalhadamente sobre o concurso, sobre as etapas do plano de carreira. Eu recomendo fortemente que você assista a esse vídeo porque não vai ter nada mais completo do que ele disponível por aí. Sem modéstia, é o melhor vídeo sobre carreira diplomática da internet. Bom, agora dando uma resposta concisa, basicamente o que você precisa entender é que para se tornar diplomata é preciso prestar o concurso, o CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. É um concurso difícil e tal. Depois que esse concurso acontece e você é aprovado, você já ingressa na carreira de diplomata, na função do que nós chamamos de terceiro secretário. Você já é diplomata, já tem esse cargo, só que você ainda vai ser preparado para os desafios da carreira. Então, ao mesmo tempo em que você é terceiro secretário, recebe salário, inclusive, você também vai estudar, que é o que a gente chama de academia diplomática, né? O Instituto Rio Branco, aí um ano e meio, mais ou menos, de estudos. Depois que você se informa no Instituto Rio Branco, então você já é profissional e não profissional e estudante, aí você vai galgando as próximas etapas, segundo secretário, primeiro secretário e todas as demais, né? Então, conselheiro e etc., até chegar em ministro de primeira classe, que são as várias escadinhas, a partir de um sistema que é misto. Ele envolve mérito, então, desde o seu lugar de aprovação no concurso, o seu lugar de formatura na turma e as características de desenvolvimento de qualidade do seu trabalho, até também, claro, elementos mais subjetivos, que vão considerar outros aspectos, inclusive, ligados a indicações e tal. Então, o que acontece? Para você emergir de um patamar para o próximo da carreira, você está sujeito a esse sistema misto, né? De mérito e outras questões, e nesse sistema é que você vai galgando novas posições, inclusive para remoção no exterior, também isso é levado em consideração, o Brasil trabalha com uma divisão por categorias de postos, postos A, B, C, então, a depender de certas características da sua, do seu desenvolvimento de plano de carreira, também a sua lotação para esses postos vai fazer diferença, enfim, é uma carreira super hierarquizada, dizem que é a carreira mais militar dentre as civis, né? Porque ela é, super hierárquica, com várias características, recomendo fortemente que você dê uma olhadinha nesse vídeo da Marisa. Depois vem uma pergunta aqui do Fernando Pereira Gomes, ele pergunta o fato do Brasil receber vacinas via COVAX é um indício de uma relação melhor com o Biden? Fernando, olha, eu diria que é muito cedo para afirmar isso. O governo americano, ele utilizou como principal critério para doação de imunizantes as características de foco da doença, então lugares considerados epicentros, lugares considerados mais críticos e, evidentemente, com dificuldade de abastecimento por conta própria, foram entendidos como as prioridades de doação dos norte-americanos, né? Como foi o caso do Brasil, de outros lugares da América do Sul, também em outras regiões do mundo. Então, não diria que isso tenha a ver com uma construção bilateral de vínculos mais profundos, não. Isso tem a ver, em primeiro momento, com a percepção de urgência, de emergência do governo americano, porque é do interesse dos Estados Unidos apaziguar a pandemia no mundo todo, né? Isso é um fato. E segundo, claro, tem a ver com a chamada, né, geopolítica da vacina. Os países estão mirando também lugares onde eles sabem que vácuos de poder podem representar o crescimento de influência de outras potências, como é também o caso da China e da Rússia, enfim. Então, eu não diria que é necessariamente um termômetro disso, tá? O Ettore, Ettore Senatore, pergunta sobre o futuro da União Europeia. A gente vai gravar um vídeo aqui no EDCC trazendo pessoas especializadas em União Europeia para falar um pouco, principalmente na Europa pós-Covid-19. Nós temos aqui no canal alguns vídeos tratando do Brexit, de características da integração europeia, e o que nós vemos hoje é uma polarização bem grande, quer dizer, uma parte dos intérpretes têm dito que, depois do Brexit, o projeto de integração europeia teria se vulnerabilizado, então, de alguma forma, o Brexit exporia alguns flagelos, né, dessa Europa desigual, assimétrica e, portanto, fadada a outras crises. De outro lado, tem um pessoal que diz que, uma vez que a Europa sobreviveu à saída do Reino Unido, que, aliás, desde o começo do processo de integração já era um player descontente com muita coisa, ela, então, está pronta para enfrentar o que quer que venha pela frente, né? Existem alguns desafios na Europa que são estruturais. As assimetrias econômicas que eu mencionei, evidentemente, são o ponto de partida, né, numa integração monetária, particularmente, isso é bem complicado, mas, para além disso, tem as questões dos separatismos, das polarizações e ascensão dos movimentos radicais em vários países, tem a questão imigratória, que é um problema por si só, então, acho que é uma boa pedida, vou deixar aqui no Notes to Self, Héctor, e vamos trazer mais gente para falar de Europa aqui, tá bom? Aí vem o Dutty, Dutty Atletismo, ele diz assim, vou começar uma especialização em RI, me dá uma dica master para eu aproveitar melhor o curso? Olha, Dutty, eu diria que a melhor forma de você aproveitar o curso é você viver tudo o que você puder extra classe ao curso, ou seja, durante as aulas você vai receber conteúdo, vai ter acesso a um repertório novo, mas, geralmente, durante essas próprias aulas, os professores indicam coisas para se ler complementarmente, eles indicam coisas para a gente assistir, lugares para a gente conhecer, ferramentas para a gente acessar, eu diria que toda vez que alguém indicar uma coisa assim, meio aleatória, uma coisa assim, meio despretensiosamente, anota no bloquinho, coloca um post-it e vai atrás, eu diria que a melhor parte da formação, seja universitária, seja de outro tipo, ela está para além daquilo que todo mundo está acessando na sala de aula, então, ali na sala de aula, todo mundo recebe a mesma informação, mas o que você vai fazer com essa informação e como você vai extrapolar essa informação é muito importante, e eu sugeriria, como consequência desse interesse aguçado, dessa curiosidade permanente, que você desenvolvesse ao longo da sua especialização um projeto, um projeto ligado ao assunto que te interessa dentro dessa especialização, seja criar um blog, seja montar uma conta em rede social para divulgar algum conhecimento, conhecimento, seja escrever um texto, um artigo, um livro, seja, quem sabe, organizar um grupo de estudos, desenvolva um projeto autoral que permita agregar mais pessoas e difundir esse conhecimento. Aí a Ju, Ju Borducki, não sei se falei certo, Ju, depois me corrija. Quais são as carreiras que um estudante de RI pode seguir? Olha só, Ju, a gente também tem um vídeo aqui falando sobre as opções profissionais de relações internacionais, e mais do que isso, a gente tem uma playlist, que é a playlist de carreiras em RI, na qual a gente explora, entrevistando pessoas, essas várias áreas que permitem acomodar a gente de RI. De forma geral, nós costumamos falar em três macro-áreas, que evidentemente têm características específicas dentro de cada uma. Então, no setor público, no setor privado e no terceiro setor. O setor público é o setor de governo, que inclui desde a carreira diplomática tradicional, mas não apenas. Tem também a chamada diplomacia federativa ou paradiplomacia, tem a possibilidade de servir dentro de assembleias legislativas, do Senado, da Câmara Federal, então, assessorando os tomadores de decisão em matéria de política externa, por exemplo, tudo isso está dentro de governo. Dentro do setor privado, as possibilidades são ainda mais numerosas. Você tem desde comércio exterior, internacionalização de empresas, então, levar empresas brasileiras para fora, trazer empresas de fora para o Brasil. Você pode trabalhar em câmaras de comércio, você pode trabalhar no setor financeiro, você pode trabalhar também empreendendo dentro dessa perspectiva internacional. Então, tem algumas possibilidades. E no terceiro setor, das ONGs, existem várias organizações que têm um porte enorme e que vão trabalhar defendendo alguns valores, princípios e agendas, como é o caso de direitos humanos, meio ambiente e outros que são os mais típicos de RI. Então, tem bastante opções nesse meio do caminho, sem contar que você ainda pode querer ser acadêmica, pesquisadora, professora, você pode querer ser jornalista, enfim. Tem algumas outras carreiras aí, acessórias, que de alguma forma também podem ser seguidas por um profissional de RI. Bom, pessoal, por hoje é só. Esse foi um EDCC Responde para vocês. Se você tem mais dúvida, mais pergunta, mais inquietação, quer deixar comentários, críticas, dúvidas, deixa aí usando a hashtag EDCC Responde. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho